Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terceiro dia da nossa novena em preparação para a festa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Como o padre disse no dia de ontem, nós estamos refletindo sobre as virtudes teologais. Queremos aprender com Nossa Senhora a sermos pessoas virtuosas. A virtude é a repetição de algo que é bom. Nós temos dois tipos de virtudes. Nós temos virtudes teologais, que são virtudes que vêm de Deus, que nós recebemos no momento do batismo. E nós temos virtudes humanas. As virtudes humanas nós temos desde quando nós existimos. A virtude teologal que nós vamos meditar hoje é a virtude da esperança. Nós precisamos esperar em Deus. Antes da meditação, façamos agora a oração da novembra. Oração para todos os dias. Deus vos salve, Maria, cheia de graça e bendita, mais que todas as mulheres, virgem singular, virgem soberana e perfeita, eleita por mãe de Deus e preservada por ele de toda culpa desde o primeiro instante de sua concepção. Assim como por Eva nos veio a morte, assim nos vem a vida por ti, que pela graça de Deus tem sido eleita para ser mãe do novo povo que Jesus Cristo tem formado com seu sangue. A ti, puríssima mãe, restauradora da caída linhagem de Adão e Eva, viemos confiantes e suplicantes nesta novena, para rogar que nos concedas a graça de sermos verdadeiros filhos teus e de teu filho Jesus Cristo, livres de toda mancha do pecado. Confiantes, virgem santíssima, que a vez sido feita mãe de Deus, não somente para a nossa dignidade e glória, senão também para a salvação nossa e proveito de todo gênero humano. Confiastes que jamais se tem ouvido dizer que um somente de quantos tem acudido a vossa proteção e implorado o vosso socorro tem já sido desamparado. Não me deixeis, pois, a mim tampouco, que se me deixais, me perdereis. Que eu tampouco quero deixar a vós, antes bem, cada dia quero crescer mais em vossa verdadeira devoção. Alcançai-me principalmente estas três graças. A primeira, não cometer jamais pecado mortal. A segunda, um grande apreço da virtude cristã. A terceira, uma boa morte. Além disso, dai-me a graça particular que vos peço nesta novena. Em silêncio, apresente agora a graça que você mais precisa. Peça agora a Deus, nosso Pai, por intercessão de Nossa Senhora, aquilo que você traz no seu coração, que só Deus pode realizar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração final. Bendita seja tua pureza e eternamente o seja, pois todo um Deus se recria em tão graciosa beleza. A ti, Celestial Princesa, Virgem Sagrada Maria, vos ofereço neste dia alma, vida e oração. Olhai-me com compaixão, não me deixeis, Mãe minha. Queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo, estamos meditando neste terceiro dia da nossa novena sobre a virtude da esperança. Esperança significa esperar, significa aguardar em Deus. Tudo aquilo que nós temos, nós acreditamos que é bom. Nós temos bens, nós temos amigos, nós temos tantas coisas bonitas na nossa vida, mas nós queremos esperar por algo que é muito maior. E a virtude aqui da esperança, ela tem dois aspectos diferentes. Nós queremos esperar em Deus e esperar por Ele. Nós queremos esperar pela vida eterna. A nossa vida aqui na Terra, ela é breve. A nossa vida aqui na Terra, ela não tem uma finalidade em si mesmo. Uma pessoa não nasceu para viver na Terra para sempre. Às vezes tem pessoas que dizem assim, Padre, eu tenho medo da morte. E eu costumo dizer, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de não morrer. Imagina você viver 5 mil anos, 6 mil anos, 3 mil anos. Qual a sua idade? 3.415. Imagina, teríamos que ter medo de não morrer. Mas para uma pessoa que tem fé, para uma pessoa que tem esperança, nós não morremos. Deus sabe, poderoso e amoroso, Ele vem nos abraçar. E aqui não é para ter medo, aqui é para esperar o abraço eterno de Deus. O outro aspecto da esperança é, quando as coisas estão difíceis, quando nós temos conflitos, quando nós temos dúvidas, quando nós temos realidades que são traumatizantes na nossa vida, nós precisamos ser otimistas. Mas o otimismo é uma palavra muito humana. Nós queremos dizer que nós queremos ser esperançosos. Ter esperança significa saber que Deus cuida de cada um de nós e que amanhã será melhor do que hoje. A esperança é cultivada através da oração, através de bons relacionamentos. Por amor de Deus, tente ser uma pessoa mais positiva e tente conviver com pessoas positivas, porque a alegria, a esperança, ela contagia. A esperança, quanto mais temos, mais nós vamos ter. Que Nossa Senhora da Imaculada Conceição abençoe, proteja e nos ajude a sermos pessoas de esperança. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó minha alma, retorna a tua paz Como criança bem tranquila No regaço acolhedor de sua mãe Minha mãe é a Virgem Maria E é ela que agora vai me acolher Me abraçar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me ensinar Me educar Me formar Me formar Me formar Me formar Minha mãe É a Virgem Maria É ela que agora vai me acolher Me abraçar Me abraçar Me abraçar Me perdoar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me ensinar Me ensinar Me educar Me formar Me formar Me formar Me amar Me amar Ó minha alma Que eu torna a tua paz Amém.